Música Oi, tudo bem pessoal? Vou dar início aqui a palestra A gente vai falar um pouquinho De Elasticsearch Extração de dados A gente vai estar usando Dados públicos como modelo Extra Bem prática Então a gente vai estar falando muita coisa Vou estar dando exemplos Vou estar mostrando um pouco de código E a gente vai estar mostrando Uma aplicação de ponta a ponta Como ela funciona Olha, foi desse jeito Não é uma coisa tão complicada A gente não vai entrar em nada muito complexo Na parte de cloud Não, a gente vai mostrar uma aplicação mais simples Ela já está hospedada no cloud A gente não vai fazer clusterização A gente vai mostrar como funciona E um exemplo apenas com um cluster De Elasticsearch Com alguns nós Tá? A parte também de Distração de dados Que é o datamining Eu vou falar um pouquinho De como funciona A plataforma de dados públicos Como é que você faz para minerar Algumas experiências que eu já tive Alguns métodos que eu usei Daí se alguém quiser usar depois Ou fazer alguma coisa Mas ela é bem simples Ela trabalha com web service em PHP A gente usa o Apache E o Apache Lucene Mas Como quem faz a parte de dados É o Lucene O que eu vou estar explicando aqui Vai ser por qualquer plataforma Se você quiser fazer depois o mesmo conceito Em C Sharp Em Java Em Nodes Tranquilo Tá? Então vamos lá Vamos começar Um pouco sobre Elasticsearch É É engraçado esse termo hoje, né? Eu lembro que no começo da internet Isso já era aplicado em alguns portais Muita gente já usava esse conceito E Não tinha nome Era Tô buscando e tá rápido Hoje não Hoje a gente tá numa Num momento de vida Em que a gente tem que dar nome pra tudo Então tinha coisa lá atrás Que o pessoal usava Daí hoje refinaram mais Fizeram algumas coisas E depois era um nome mais bacana E o termo pra isso hoje É chamado de buscar viva Por que buscar viva? Porque ele permite Que você consiga manipular os índices Inserindo dados Em tempo real Ele permite que você faça isso Por exemplo Se você faz isso numa SQL da vida A chance de você ficar dando Insert, Update, Select Ele vai crachar É muito grande Agora com o Elasticsearch Não Ele é feito pra Meu Vou colocando dado Vou buscando dado Vou colocando dado Vou buscando dado Opa O que que ele é? Ele é um servidor de busca Distribuído baseado no Abaixo do Sênio Ok O que significa isso? É... A ideia dele É que Eu faça Buscas Não que eu use ele como banco de dados Mas que eu tenha um cara Que aguente Porrada É um cara que se eu tiver Um bilhão de nós Eu vou aguentar Porrada Então Por isso que existe o Apache Lucene A ideia do Apache Lucene É que eu posso rodar isso Em um servidor Posso rodar isso em dez servidores Posso fazer replicamento Em vinte servidores E eu quero Aguentar porrada O que que é porrada? Eu ter dez Vinte Trinta mil pessoas Simultâneas Consultando E ele vai fazer as entregas Ele é focado Na indexação de documentos O que significa que ele é focado Na indexação de documentos? Significa Que eu posso pegar Tanto arquivos textos Que é string Eu posso pegar arquivo binário Eu posso pegar arquivo de áudio Eu posso pegar Arquivo de música A sacada é que eu posso indexar O que eu quiser nele Só que dependendo da forma Que eu indexo Eu tenho que fazer a forma Que eu faço a consulta Então o formato de arquivo Se ele for, por exemplo, um áudio Eu tenho que fazer por faixa de áudio Se ele for um documento Eu tenho que fazer por faixa de documentos Se ele for uma string Faixa de string Qual que é a sacada do Lucene? Ele contém apenas Um núcleo no motor De busca Por isso ele não inclui Um webclawler Ou um passer Ele é feito Só para indexar E servir Falando ao grosso modo É como se eles tivessem pegado Tudo que o Apache faz Com os módulos E o write Ou Apache HTTPS Concorrência E tal Jogaram tudo fora E falaram Esse cara só vai pegar A parte em que serve Dados do Apache Ele só vai pegar A parte em que ele só vai Fazer entrega Isso Ele não vai fazer Ah, deixa eu ver Que tipo de arquivo Ah, deixa eu ver Um RL Não, não Ele vai fazer só Entrega de dados Então o motor dele É só para entrega Quem usa o Apache Lucene? Olha que legal Eu peguei alguns exemplos aqui Foi o que eu achei mais interessante Mas O Tinder Por exemplo Toda a parte que você vê Do app De entrega Ele é trabalhado Com o Apache Lucene E é com o Elasticsearch O Facebook usa também O Apache Lucene Ele tem uma parte Só de entrega Eles usam até como cache Isso Ah, eu gravo no banco Põe no Lucene Pronto, estou entregando Eu gravo no banco Põe no Lucene E entrega E tem várias GitHub Soundcloud E no próprio Elasticsearch.co Que é o site oficial Tem uma lista enorme De cases Tudo baseado em Lucene E se você for notar Esses caras Eles tem uma coisa em comum A preocupação deles é Entrega rápida Principalmente se você pegar Por exemplo Soundcloud Ele tem até a parte De fazer string de áudio Com o Lucene É bem legal isso Ele consegue pegar Eu quero todas as músicas Que tem a palavra X Que o cara canta A palavra X Eu pego aquela frequência De áudio Mando Ele retorna O espectro igual Parecido Bem legal Se você for notar Esses caras Eles tem uma coisa em comum Eu tenho particularmente Dois cases Que eu gosto muito Do Lucene Eu tenho um Que é o Cartórios No Brasil Esse aí é bem bacana Porque Ele não só trabalha Procurando Todos os cartórios Do Brasil Que são 23 mil Se alguém quiser Dar uma informação Mas Ele trabalha Com a indexação Dos documentos De certidão De tudo que o pessoal Pegue Então Imagina Você tem uma certidão Que tem nome do pai Nome do filho Nome da mãe Certidão de imóvel Eu quero todo mundo Que tem a palavra Todas as certidões Tem palavra Paulo Dentro da base de dados Dos cartórios da Bahia Esse cara vai achar Pra mim Deu um trampo Fazer isso gente Vocês não sabem Como certidão É um inferno Mas E tem um outro Aqui também Que é muito legal Que ele é voltado Pro comércio exterior Que ele trabalha Com uma coisa Chamada NCM Que é como o governo Calcula os impostos Só que qual que é a sagada Isso é uma zona Eles põem Um número de NCM Põem a descrição E você tem que achar Uma NCM Que encaixa Com a descrição Por exemplo Quero vender quadro Eu tenho que ficar Em toda uma base Existe mais de 80 mil NCMs Com subcategorias Aí eu indexei Todas elas Dentro do Afácio Lucene Com os nós Junto com os impostos Deu o cara Só digita aqui É que não dá pra ver Muito bem Computador Ele já me traz Todas as Todas as NCMs Com os impostos Calculados De acordo com a região É bem legal E ele entrega assim Se alguém quiser entrar Os dois sites Estão inclusive no ar Estão funcionando Se vocês quiserem testar É bem bacana E a entrega É muito rápida Eu consigo percorrer Por exemplo aqui Se eu pego os cartórios De imóveis De São Paulo Que dá hoje Mais ou menos Na base Um milhão e pouco De registros Eu consigo entregar Isso aqui Em 20 milissegundos Uma coisa do tipo Os nomes Depois dentro disso Você vai consultando Fazendo as consultas Mais legais Aquele ali Eu consigo percorrer As NCMs Em questão de No máximo 100 milissegundos Por quê? Porque tem os impostos Juntos E daí eu Tenho que fazer a consulta Da NCM Do imposto E do Estado Junto Poder fazer É bem legal Ok Vamos falar um pouquinho De como que a gente Vai trabalhar com o Lucênio O Lucênio Como o Apache É em grande parte Não tem muito segredo Gente Não existe muito segredo No Lucênio Você baixa ele Com uma distro normal E instala A sacada dele É muito parecida Com o Apache Eu até brinco O difícil não é Você instalar o Apache O difícil é você Convencer o Apache A fazer o que você quer E exatamente O Lucênio Ele tem A mesma coisa É super fácil Você pegar uma máquina Subir 10 Lucênio Pegar 10 máquinas Agora faz trabalhar junto Convence ela Olha Trabalha do jeito Que eu quero É um pouco mais complicada Por quê? Porque é É arquivo de configuração É igual Apache Você vai fazer VM Site Enables A Apache Comp E tal Você tem algumas ferramentas Que daí O próprio pessoal do Lucênio Começou a A cobrar Para algumas ferramentas Que ajudam nesse caso Fala Olha gente Eu vou Você não quer fazer tudo Aqui no arquivo de configuração Então vamos lá No caso aqui Você escolhe Codistro Ele funciona muito bem Em Centios Em Debian Fedora Tá Agora Em Windows Eu sempre tive um problema De disco Eu peguei o Windows Server Testei em várias máquinas Windows Como O acesso ao disco No Windows Ele tem alguns milissegundos De latência Quando você trabalha Com uma grande quantidade De dados No Windows Ele perde um pouco De desempenho Diferença assim É Na prática O ST Comics Por exemplo Ele começou numa máquina Windows Que era um projeto dos caras Depois eu convenci eles A migrar para um Fedora Mas Na máquina Windows Eu levava uma consulta Lá A 500 milissegundos Na máquina Linux Foi para 200 milissegundos É Consultas Quando eu pegar a base toda Dava um segundo no Windows Na máquina Linux Nunca chegou em um segundo Mas eu fui ver Não é do Lucene É por causa do disco E aquele meio de sistema operacional Que tem entre o Windows e o disco Tá Mas ele tem aqui a distro em MSI Super fácil de instalar Ele fica como um processo Você está Para ele ficar como até um íconezinho Do Apache No Windows normal Ok Após baixar a última versão Você Tem o BIM Elasticsearch E no Windows Você vai ter o Elasticsearch.bet O que você vai fazer? Você só vai executar esses caras No No BIM Você executa ele via Dash Via Dash normal E no Windows Você dá dois cliques Ele faz o batch O que ele vai fazer? Ele vai registrar vários processos E nós na sua máquina Então se você der um top lá no Unix Você vai ver A parte do Lucene Você vai ver Lucene 1, 2, 3, 4, 5 Por quê? Porque ele registra vários processinhos Porque é como se ele dividisse a requisição em várias Não é igual o Apache Que são os daimons Que ficam esperando a requisição chegar Não O Lucene ele deixa lá Porque quando chega a requisição Ela divide ela em partes Tá? Então Você só executa esses dois E está instalado Você tem que instalar ele E depois executar isso No Windows também Você tem que instalar no MSI E executar o BAT Se você não executar o BAT Ele vai dar um erro E não vai te falar Que você tem que executar Ele só vai dar para o erro Olha, não inicio E você vai achar que é alguma coisa errada no computador Não Só tem que executar isso Verificando a instalação Olha, essa imagem ficou boa, gente Estava com medo Aqui eu estou pegando o terminal do Linux Que está mesmo Todos os exemplos que eu vou dar Vai ser sempre em Unix Mas depois se alguém que usa o Windows Tiver alguma dúvida Me pergunta que eu mostro a parte Mas é que geralmente Desempenho é melhor em Unix mesmo Como é que você verifica a instalação dele? Você vai entrar no servidor Com o processo rodando E vai dar um Curve Na porta 9.200 Porta padrão dele Qualquer aplicação no Lucene Qualquer coisa no Lucene Ou padrão 9.200 Ah, tá bom Muda a porta Você que sabe Posso ir lá no meu Fire Ou lá na Amazon Na DigitalOcean E liberar essa porta para fora? Não Lembre-se Se você for fazer qualquer coisa para fora Você tem que fazer uma API Ou um outro cara Que vai consultar O Lucene E você abstrair isso Nunca deixem Ele para fora É possível deixar? É possível O que é isso? Trabalho de gente preguiçosa Trabalho de gente que não se preocupa com segurança Ah, não vou fazer uma API não Vou mandar direto o comando lá e acabou Você vai se ferrar Por quê? Porque ele é frágil Ele não tem o que o Apache tem de segurança Ele não vai ter aquela robustez com o Apache Vou tratar as VMs Vou tratar algumas coisas Não O que ele vai ter? Você vai mandar os comandos E o cara pode invadir sim Se você deixar isso aberto Se você quiser deixar aberto mesmo assim Cara, você vai ter que fazer muito trabalho De ficar validando IP Segurança Fazer um esquema de hash Você vai ter o dobro de trabalho Do que deixar ele na sua intranet Confia em mim Tá? Então, 9.200 E aqui eu estou dando localhost Geralmente você pode trabalhar com DNS Pode trabalhar com algumas coisas Como eu uso ele sempre na intranet Eu sempre deixo IP do localhost E eu tenho um cara que acessa ele E faz as coisas para mim É muito normal Às vezes você subir uma máquina Com o Lucene E o Apache junto E depois você consumir várias máquinas Com o Lucene Porque dessa máquina Que tem o Apache Dessa sua API E esse Lucene Se fala com os outros E você vai ter um cluster bacana Lá rodando Sem muitos dores de cabeça Mas tem gente Em estruturas mais sólidas Que separa Lucene, Lucene Apache Aqui Lucene, Lucene E daí você faz É tipo aquela coisa Ah, coloca o Apache Mais que é ali na mesma máquina Separado É, depende do seu dinheiro Que você tem para a estrutura E também depende muito da arquitetura Mas você pode fazer das duas maneiras Deixar o Apache e o Lucene junto Para acessar ou não O que ele vai me retornar? Olha que bacana Quando você roda aquele arquivinho lá Na trás Ele vai te perguntar o nome do seu cluster Por quê? Porque ele tem que começar Pelo menos com um cluster Você pode ter vários clusters Dentro do mesmo Lucene Eu achei isso estranho no começo Falei, pô, mas cluster Não, o Lucene ele deixa É como se ele crasse uma partezinha da memória Para cada clusterzinho que você faz E vai alocando ele Mas geralmente o pessoal usa com uma Você consegue ter vários Eu coloquei, ó O cluster nele aqui E o nome Dados abertos Então isso aqui tudo Para mim É uma consulta de documento Legal O que ele vai me dar? Ele vai me dar O número Que é a versão dele Tá? O build hash Ele vai me dar o timestamp Esse timestamp Ele sempre retorna Por quê? É Ordenação É uma coisa meio complicada nele Então muitas vezes O pessoal Quando tem que ordenar por hora Alguma coisa Ele precisa de algum parâmetro Para comparar Então você sempre pega Pelo timestamp dele Para fazer negócio Usa muito Só que nele E é normal Às vezes as pessoas Também podem mudar Alguma coisa aqui Mas aqui está o timestamp Padrão dele Que é o Unix Não tem problema Tá? Aqui a versão do Lucene E aqui A build snapshot false O que significa isso? É Ele é tão robusto Que ele permite Você fazer snapshot E você pode pegar E falar para ele Olha De tempos em tempos Consulta um outro cara ali E se ele tiver mudado Você pega e já atualiza Olha só que legal Por que isso? Porque se eu trabalho Com vários Lucenes E eu atualizar Um cluster novo Ou fizer uma coisa nova nele Imagina Se eu tiver dez Eu vou ter que entrar Em um por um E copiar arquivo de configuração Se você configurar Esse carinha aqui Que é o snapshot Ele vai entender Que ele já vai pegar As imagens De um no CN principal E já vai fazer Igual para ele Então quando você Configura um Sei lá Em uma hora Todos estão atualizados Isso é muito legal É como se você Estivesse mexendo Com um roteador De documentos É uma coisa bem bizarra Mas é bem legal mesmo Olha lá Aí a gente tem Um arquivo de configuração dele O arquivo de configuração dele Fica nesse carinha aqui Lask search WML Bacana Eu não vou nem aprofundar muito Porque ele é como se fosse Uma pasta conf Vai ter um monte de coisa E vai ter coisa Que você nunca usou na vida Tem coisa numa pasta conf Que eu nunca Mexi até hoje lá E ele tá lá Ficou comentado Mas tem esses caras aqui Que são principais Você tem o cluster name O node name Past data Past log O network host E o htp port Significa isso Cluster name É o nome do seu cluster Por exemplo Vamos lá Campus party Subir uma máquina Campus name Campus party Se eu subir outra máquina Que for de dados Do campus party Campus name Campus party Se eu subir uma outra VM Outra máquina Campus party Campus party Campus party É o nome do seu cluster Do seu mundo Node name Eu posso subir uma Campus party Campuseiros Campus party Palestrantes Campus party Magistrais Esse node name Significa que eu posso Separar Eu posso dentro De um cluster Ter vários nodes Eu posso ter dentro De um cluster Os mesmos nodes Aí vai dar Minha estratégia Necessariamente Eu não preciso Colocar o mesmo nome Mas você consegue Separar Por quê? Porque na hora Que você for consultar No seu cluster Ele vai falar pra ele Olha Eu tô consultando Esse cluster Mas você consulte Dentro do node name Palestrantes Ou dentro do node name Campuseiros Ele já vai entender Um caminho que ele vai fazer Uma vez Me perguntaram Ah É como se fosse Uma tabela de MySQL O nome sim O conceito é esse É como se fosse Uma tabela Agora Se é uma tabela Não Porque não existe Você colocar Então eu vou fazer Campuseiros Ah Vou colocar agora Aqui um Adilhos Campuseiros Ah Campuseiros Equipamentos Não Você tá trabalhando Com documentos A filosofia é Campuseiros Dentro do node Você vai criar lá Você vai criar Todo o documento Campuseiros Equipamentos Lá 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 Mas dentro Do canto Campuseiros Quanto mais você Conseguir separar E mais você Direcionar a sua busca Melhora a performance Também Feche data Isso aí é bem conhecido Para quem mexe muito Com Mongo DB Para quem mexe Com Cristal Postgre MySQL Tanto Nocycle Tanto Nocycle Como Mongo Como Relacionados Com MySQL Você sempre tem Esse cara Que é o binário O que é o binário São índices dele Ah Então quer dizer Que eu posso indexar Não Diferente dos outros Que você fala Para ele Olha Isso aqui Você vai ser Meu índice principal Vai ser Minha indicação Esse cara Aqui Ele já vai guardar O que ele já tem Indexado Porque ele indexa Tudo Se você tiver Um documento Com 30 campos Ele vai falar Que os 30 São indexados Porque a sacada Dele é que você pode Um dia procurar Por um campo Principal Outro dia Por outro campo Principal Então ele sempre Indexa Tudo Tem como você Escolher o que ele Indexa Se você mexer Lá no core Lá no core Dele Tem Alguém faz isso Não Alguém deixou lá Ah Um programador Quando fez ele Achou legal Deixar lá Para alguém usar Mas Não Ninguém vai mexer Ele indexa Todos os campos O nosso famoso Patch logs Logs error Né Clássico Não tem o que fazer Network host Lembra aquele IP Que eu coloquei 127001 Ok Se eu colocar 127001 Eu vou ter que Sempre chamar ele No core Com 127001 Se eu colocar Local host Sempre local host Se eu colocar Banana Abobrinha Banana Abobrinha Ele tem uma coisa Que ele vai perguntar Qual é o cara Que eu estou Hospedado E só faz esse IP Não funciona Legal nele Você fazer muitos Para os IPs Ficar fazendo tabela Nath Põe o IP lá Geralmente Colocar o host Vai resolver Seu problema Coisa mais complexa Põe um DNS Simples Vai resolver Tá Lembrando Sempre tente Usar ele De intranet Não põe aqui Um IP Para fora Uma coisa Para fora Porque senão Vai ter falha De segurança E a porta de acesso Lembra aquela 9200 Aí Se você quiser mudar Para qualquer outra porta Você pode estar mudando aí Não é complicado Você entra nesse arquivo Mudou isso Deu um restart nele Ele está funcionando Eu vou Abrir depois aqui Um prompt E mostrar para vocês O start Esse arquivo meu Que eu criei lá Vamos lá Instalando ele no PHP É Aqui não ficou tão bom Mas vamos lá Gente Não tem muito segredo Eu já deixei pronto Um lá no meu GitHub Se alguém quiser baixar De lá o código Tá ali GitHub Richard Brokini PHP Conference Qual que é a sacada dele Eu já deixei lá Todas as livros prontas Em PHP Já deixei um código Pronto Um código de exemplo Tudo direitinho Baixa No seu computador Dá lá um git pool Dá um fork Depois você dá um git pool E você vai usar O Composer Todo mundo aqui Conhece o Composer Do PHP Nunca usaram Estou falando grego Tá bom Para quem nunca usou O Composer É um arquivinho JSON Que eu já deixei lá Que ele já vai falar Tudo que precisa Certinho Então você só vai lá E dá o Composer Ele vai pegar Esse JSON Vai já instalar Todas as dependências Vai puxar tudo Já vai estar tudo funcionando Tá bom Então beleza É só dar o comando Composer install Ele vai rodar Todo o código Que está lá no meu git Vai ajeitar para vocês E vocês vão ter O ambiente pronto Já em PHP Tá A lib que eu estou usando É a lib oficial Do Elasticsearch Que já faz a entregação Com PHP No próprio site Do Elasticsearch Você vai ter a lib em Java Você vai ter a lib em C Sharp Você vai ter a lib em Ruby Em Python Você tem para tudo Isso não tem nenhum problema Ele é bem simples E nenhuma delas Dá muito problema Porque é como se fosse Uma conexão simples Com a Apache Legal Vamos dar uma olhadinha Agora aqui no código Lá dentro Tem um cara Que eu chamo de Masterelasticsearch.class.php Eu vou abrir essa classe Para vocês entenderem Como é que faz a integração Legal Vamos dar uma olhadinha Agora aqui no código Dá dentro Tem um cara Que eu chamo de Masterelasticsearch.class.php Eu vou abrir essa classe Olha lá Para vocês entenderem Como é que faz a integração Quando você executar O Composer Ele vai deixar pronto Já no PHP Essa classe aqui Que está aqui Na linha 15 Que é o Elasticsearch.client Ele é um cara É igual uma SQL da vida Igual uma PDO Que ele já vai saber Conectar com esse cara E ele sabe Que já tem Um Elasticsearch.client Como variáveis Aquelas variáveis São o que eu defini Que é o que? Os índices O ID Deixa eu ler por aqui Que está difícil O índice O método O tipo O ID O data O client O size O size Eu deixo padrão 10 O que você avisa para ele Você pode avisar para ele Falando Olha O tamanho desse meu documento É tanto O tamanho desse meu documento É tanto Eu deixo como padrão 10 Geralmente é o que eu uso Para string Mas você pode Na hora que fazer Exerção de documento Mudar esse tamanho Falar Olha Eu tenho esse documento Que vai ter 10 gigas Para você indexar Esse documento Você vai ter 1 mega Para indexar E esse de 10k Por quê? Porque quando você avisa Para ele o tamanho do documento É como se ele já Se preparasse para isso Ele já vai deixar Meio que pronto E falar Cara Se eu vou ter que indexar isso Então toda vez Que você mandar um documento Desse tamanho Toda vez que eu buscar Eu já vou separar Uma área na minha memória Para fazer isso Tá? Ou Se ele for muito grande Ele separa um espaço em disco E ajeita para você Tem o construtor da classe Os get e os set normais E aqui ó Esse é o cara Tem 3 métodos Tá? Que eu deixei ele achar a classe Quando vocês derem o pool Lá no git Vocês vão pegar exatamente Essa classe Com esses 3 métodos Update Create E o find Vamos lá Create É mais ou menos Um insert Igual é No MySQL Só que Ele trabalha com índices E quando você faz O create Você tem 3 coisas Sem que se preocupar O primeiro É o tipo Do documento Você pode falar Para ele Quais são os tipos Que você vai gravar Tipo O que quer dizer? Ah Eu estou gravando Um tipo Campuseiro Ah Eu estou gravando Um tipo Palestrante Isso é o tipo Ah Onde conserta os tipos? Nem para lá atrás Quando a gente estava Criando os clusters Então Quando você setar os tipos Ele vai entender Para que lado Ele encaminha Tá? O body Que é o corpo Esse é o controle Do documento Aí você vai colocar Tudo que precisa Que ele indexa E o índice O índice dele É uma chave Ah Que chave que eu mando? Cara Ele gera sozinho Por isso que eu mando Essa chave Mas ele já gera Uma chave Que é tipo Um hash grandão Tá? Não é uma chave sequencial É um hash Que ele gera Baseado no timestamp Na posição E naquele hash É como se desse direto A posição Onde está Aquele registro O pd Tá vendo? O pd dele é legal Você pode mandar Para ele Qual campo Você quer dar pd Que é esse campo Que eu criei Chamar o ID Ah Eu quero dar pd Eu estou te mandando O valor do campo nome Ele vai pegar tudo Que é que nome Vai dar pd Não Eu estou te mandando O valor Do tipo senha Então ele vai pegar Do tipo data Do tipo Aniversário Qualquer coisa Ele dá pd Porque qualquer coisa Ele indexa Tá? Daí você manda o ID Manda o índice dele E manda o valor Do cara que ele quer Daí quando você manda isso Ele já vai pegar O bode E vai substituir Tudo que foi naquele jeito Com formato documento E por último O find O find dele Não é segredo Eu falo qual campo Eu quero buscar E mando a parte Só que o find dele Você não tem Algumas regras Você pode fazer Ah Igual mais que ele Igual Ele funciona naturalmente Como se fosse um like Tá? O padrão dele é Se eu mandei o Eu vou pegar tudo Que tem o nome o Se eu mandei tal coisa Tudo tem Ah Mas eu quero fazer Regras mais complexas Aí você usa rejex Você usa o rejex E cria as regras Que você quer Dentro do documento Ele vai buscar O find dele Não é segredo Bacana Só que o find dele Você não tem Algumas regras Você pode fazer Ah Igual mais que ele Igual Ele funciona naturalmente Como se fosse um like Tá? O padrão dele é Se eu mandei o Vou pegar tudo Que tem o nome o Se eu mandei tal coisa Tudo tem Vamos lá Já que a gente já criou O nosso Lucene E ele está no ar Já criou uma classe Em PHP Que abstrai o Lucene E faz o insert O update E o find Agora a gente vai fazer A captura de dados No meu caso Eu vou fazer o que? Uma extração simples De dados de farmácia popular A gente vai pegar E vai indexar Todas as farmácias Populares Que existem No território brasileiro Onde que é a fonte Desses dados? Tá aqui Saúde.gov.br Ah O que mais eu posso pegar? Vocês estão vendo Esse site? Dados.gov.br Esse cara É uma plataforma Do governo A gente vai pegar E vai indexar Todas as farmácias Populares Que existem No território brasileiro Onde que é a fonte Desses dados? Esse cara É uma plataforma Do governo Onde ele tem Vários tipos de dados Dados de banco Farmácias Essência Eles estão sempre jogando Os dados aí E vão colocando Só que por que Que a gente tem que usar A técnica De data mind Aí? Porque os dados Eles não são formatados Bom Né? Bem da era Que se eles dessem Uma coisa bonitinha Padronizada Para a gente Não Tem dado Por exemplo Que eu já peguei De um pdf Que eu tive que minerar Foi uns dados De geolocalização De agências Do banco do Brasil O que eu tive que fazer? Ele dava um pdf Mal formatado Daí eu usei Um tesseract Transformei em string Daí eu usei O scratch Fiz toda a parte Da string Aí sim eu formatei Ele para poder Ir para o lucene Ah Como é que eu sei A técnica? Bom Você procura o dado Que você quer Depois você vê Os formatos Que ele tem Vamos pegar um exemplo Aqui ó Tarifas bancárias Por segmentação Eu quero pegar Todos os dados De tarifas bancárias Por documentação E daí Ele dá alguns formatos Para mim Tá vendo? Um ele me dá Uma pdf De um lado O outro ele me dá Uma ferramenta de consulta O outro ele me dá Aqui A tarifa financeira Em qual formato É isso aí? Em planilha de excel Daí aqui dentro Você vai ter que analisar E vai aplicar uma técnica No nosso caso De farmácia popular Eu pego um arquivo texto E dou o parse dele Eu vou mostrar Como é que eu fiz isso No php Para vocês Gente É Data mining Tem várias ferramentas Que você pode estar usando Você pode usar até um canhão Um spread para tudo Ou você pode usar Partes simples Tem que lembrar Que é mineração de dados Mineração de dados Não é uma receita de bolo Analisa o dado Que você quer Pensa em como você vai Tem vezes Você vai ter que ler Um site html Um pdf Um documento Um arquivo do word Excel Não importa Então é Olhar o caso E adaptar Olhar o caso E adaptar Geralmente Muita gente Tenta resolver tudo Com o web cloud Eu já tive essa experiência Resolve em parte Para arquivo pdf Que foi meu caso Ou por exemplo Esses arquivos de excel Web cloud Não funciona muito bem Então por isso que eu falo Que tem que dar uma pensada Ok Olha que legal Esse aí foi o parse Que eu fiz a extração Gente Não se preocupem Esse mesmo código Está no github Se tiver elegível Podem baixar lá no github Que vai estar bonitinho Tá É que o A iluminação aqui Não está me ajudando muito Mas eu vou dar uma explicada Para vocês na estratégia Vamos Vamos esquecer isso aqui Pera aí Deixa eu voltar Pronto Como é que foi a estratégia Que eu usei Como é um arquivo texto Que eu pego desse cara aqui Ele vem num csv Mais ou menos Eu considero o que Pegar todas as linhas do arquivo Eu indexo uma por uma E daí eu começo a dar um explode nele E começo a tratar as strings E daí o que que eu percebi Eu percebi Que existia um padrão Nos nomes Nos endereços E Na Ponto da atitude Longitude dele Então eu corri o arquivo De trás pra frente E fui acertando ele Tá bom E daí depois que eu fiz essa parte Ele fez a extração E resolveu Mas se você pegar esse arquivo Você vai ver Não foi uma estratégia robusta Foi bem simples Passando o arquivo de texto Gente eu vou ter que correr um pouquinho Porque já me falaram Que eu tenho que deixar Já tá entrando na parte de perguntas Então vou dar uma corridinha Pra ter pergunta pro final Olha lá A busca no cluster Esse código também está lá no github Tá bom Eu pego Procuro no meu nó Farmácia Lembra lá Que eu dei o nome do cluster E etc Na configuração do arquivo Então eu crio um cluster Chamado farmácia Eu faço a busca Falo que o size dele São 100 O tipo de busca Que eu vou fazer São os locais da farmácia E eu mando A minha carry Baseada nisso Hum Legal Vamos ver funcionando Vamos Eu pego Procuro no meu nó Farmácia Lembra lá Deu o nome do cluster E o nome do cluster Na configuração do arquivo Então tem um cluster Chamado farmácia Eu faço a busca Falo que o size dele São 100 O tipo de busca Eu vou fazer São os locais da farmácia E eu mando a minha carry Baseada nisso Hum Legal Vamos ver funcionando Vamos Aqui Como é que eu fiz Como é que eu fiz Essa consulta Algo bem simples Eu vou selecionar O estado aqui Vamos lá Minas Gerais E ele me retorna Todas as farmácias Populares De Minas Gerais Olha que legal Gente Esse arquivo Ele tem em torno De 180 mil Farmácias populares E aqui eu só estou usando O JavaScript Com o Elasticsearch Olha que bacana Vou fazer uma outra consulta Quanto tempo Será que demora Vamos lá Minas Gerais E ele me retorna Todas as farmácias Populares De Minas Gerais Olha que legal Gente Esse arquivo Qual foi o tempo de resposta De acordo com ele aqui Foi menos de 10 milissegundos Olha que bacana Instantâneo Está vendo E aqui Eu estou fazendo uma busca Percorrendo sempre Todos os estados Esse mesmo código Aqui de farmácia Desse jeitinho Funcionando Está lá no Git Vocês podem pegar Pode usar Mas indexou Fez a busca Só com JavaScript Web Service Velastic Service Beleza Não tem banco de dados Nenhum no meio De acordo com ele aqui Foi menos de 10 milissegundos Instantâneo Bem pessoal Vou estar abrindo agora Para as dúvidas Está Alguma dúvida Algo a respeito Como está Funcionando Está lá no Git Vocês podem pegar Pode usar Mas indexou Fez a busca Só com JavaScript Web Service Opa Tudo bom Queria saber Se você acha melhor Usar o Elasticsearch Como sua base De fato Mesmo Ou ter uma base Relacional No meio do caminho E transformar Os seus dados E colocar eles No Elasticsearch Indexados Qual é a melhor estratégia Para você Assim De maneira geral Entendi Olha O Elasticsearch Ele serve Para você Fazer busca Ele não é Uma base De dados Que você vai fazer Cruzamentos Complexos Coisas complexas Quanto mais formatado Você dá Para ele Os dados Melhor Então qual que é A sacada Você pode Criar vários Nós repetidos Porque a ideia De ele É entrega Então se eu tiver Que fazer uma base Reacional Depois Para guardar Dados Do cliente O MySQL É melhor Um SQL Server MySQL Post Oracle O ideal É que você tenha Esse cara Para inserir Dados E depois Se você insere Você roda Um cara Que faz Um único Select E transforma Isso Num documento Plasticsearch E os 20 milhões De requests 10 milhões De requests Não acessem Seu banco Acesse O Elasticsearch Desde que você Ter 10 milhões No banco Você vai ter Uma só No banco E 10 milhões Aqui Que faz O negócio Pronto Certo Mais alguma Boa noite Primeira Que é galo É Poxa Super legal Já tinha ouvido Falar sobre Elasticsearch Mas Só Não cheguei A mexer Com nada Não Ali Naquele Exemplo No final Ele estava Limitado A 100 Itens Certo Isso Eu limitei A 100 Para não Dar um Scroll Muito Grande Tá Eu coloquei O limite 100 Mas se você Não deixar Limit Ele Manda Tudo Perfeito Eu consigo Ter aplicação Nele Em banco No SQL Também No SQL No SQL Banco De Mongo DB Por exemplo Não entendi Eu consigo Usar Eu consigo Usar Elasticsearch Em banco Sem ser Banco Relacional Sim Você consegue Porque na verdade Você faz Uma réplica O Mongo Por exemplo Eu já tive caso Que o pessoal Usou o Mongo O Mongo Ele tem um problema Que com o tempo Ele vai crashando Também Tinha muita Tinha muita gente Tava no momento Todo mundo Usa a mão Todo mundo Usa Mongo Spotify Fez isso Depois todo mundo Percebeu Ele não aguenta Muita concorrência Começou a crashar Vamos trocar Para um cycle Mas eles continuaram Usando Mongo E daí eles usaram O Lask Search A ideia dele É que você não evite Que isso aconteça Com o Mongo Porque como não vai ter Muita concorrência Vai resolver O seu problema O ideal Imagina que o Lask Search Ele é o que o Codefair é Para a gente No site Ele vai proteger O banco Um short bola Obrigado De nada Só continuando A dele Então eu gosto De trabalhar com o Mongo Então pra mim Ele vai falar assim Ó A entrada Usa como você está trabalhando Agora na saída Pronto Te dou um negócio Que vai te segurar na saída E não vai te dar Tanto problema de crash Exatamente Inclusive É muito normal O pessoal deixar O único processo Para fazer as requests É o esquema do Singleton Sabe Em vez de eu ficar Abrindo várias concorrências Eu abro uma Entre a aplicação E o banco E deixo o Lask Search Rodando Mais alguém? Encerrou? Ah gente Encerrou a pergunta Tá? Mas eu estou aqui também Se alguém tiver alguma dúvida Alguma coisa Pode vir falar comigo Passar meus contatos Para vocês Se alguém quiser me adicionar Pode mandar mensagem Na LinkedIn Eu respondo Tá? Estou aqui até domingo Tu também pode vir falar Com mim qualquer coisa E também Tchau